E o Festival de Dança de Joinville começa hoje, nessa terça-feira, e já tá todo vapor. Ao todo, serão 11 dias de eventos com apresentações, feiras e grandes nomes da dança também na maior cidade do estado. O Luiz Felipe e o Diogo Cleiman, eles estão acompanhando tudo, gente, todos os detalhes, e mostram pra gente agora na reportagem. Rodou! Falta muito pouco para o início do Festival de Dança de Joinville. Desde o começo do ano, a equipe de organização está cuidando de cada detalhe pra deixar a casa mais bonita e preparada para receber milhares de pessoas. Por conta da pandemia, o festival teve que se adaptar à nova realidade, e esse tempo não foi fácil para a organização. Em 2020, em março, nós estávamos com o festival praticamente pronto, né? Todo contratado, jurados, professores, companhias, e tivemos que desmontar o festival de uma hora pra outra. Reinventar o festival. O ano passado, em outubro, nós nunca fizemos, nunca aconteceu em outubro, é sempre na segunda quinzena de julho que acontece. Então, o festival foi feito com todas as regras da pandemia, né? Nós sabemos, dificuldades imensas. Na casa, acho que não teve nenhum dia com mais de 20% de público. Então, agora é um momento de alegria, realmente. Ao lado do Centro Eventos Carl Hansen, está localizada a Feira da Sapatilha. As equipes de todos os estandes estão preparando com o maior carinho cada cantinho para receber todo o público que vem prestigiar o maior festival de dança do mundo. Equipes do Rio de Janeiro vieram acompanhar o festival e falaram da expectativa do começo do mesmo. A expectativa é grande, né? Nós estamos aí, praticamente, não viemos 2020, 2021 foi um festival fora de época, e a grande expectativa é essa agora, né? Então, viemos preparado, trouxemos uma equipe bem maior, entendeu? Para poder atender o público que está para chegar. Do dia 20 ao dia 28 de julho, acontece a Mostra Competitiva. Foram mais de 4 mil inscrições de grupos de todos os estados brasileiros e também do Canadá e do México. Porque, de 4 mil e tantos trabalhos que nós tivemos, 210 foram aprovados. Então, você tem um nível extremamente alto. Mas nós temos ótimos palcos nos shopping centers, no centro da cidade, nas cidades vizinhas, como Araquari, São Francisco do Sul, Barra do Sul. Enfim, a ideia é espalhar o festival pela cidade, inclusive com atrações gratuitas, né? Para que tanto o joinvilense, quanto também o visitante que estiver aqui nos visitando, poder assistir, poder assistir o festival. Arte da gente para o mundo. Está tudo pronto aqui no Centro Eventos Carl Hansen para a 39ª edição do Festival de Dança de Joinville. E o palco já está quase pronto. E aqui é onde tudo acontece. Emocionante, gente. Quem já foi ao Festival de Dança de Joinville sabe do que eu estou falando, né? Então, fica o convite para vocês. Até o dia 30 de julho vai acontecer o maior festival de dança do mundo, que acontece aqui na maior cidade do estado, em Joinville. O convite está feito para vocês. Claro que o Luiz Felipe vai estar lá acompanhando tudo de perto, trazendo a programação diariamente. O Laércio também vai dar um pulinho lá nessa sexta-feira, no Atarde é Nossa. Vai entrar ao vivo, vai brincar com os dançarinos. Na semana que vem eu também vou dar um pulinho lá na cidade para conferir de perto. Eu já estive em três festivais de dança. Vou agora para o meu quarto conferir porque eu não canso. É lindíssima. As apresentações são belíssimas e o convite está feito para vocês. E aí Obrigado.